Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o David Lito, arte-educador aqui na cidade de Jundiaí e um dos fundadores do grupo Maracatu Jundiaí, juntamente com a Karina Metico e com o Marcelo Cavalcante. A partir de hoje, semanalmente, nós estaremos em parceria com a Unidade de Gestão de Cultura disponibilizando algumas videoaulas que vão de encontro a essas oficinas que estavam sendo realizadas em algumas ferramentas aqui da nossa cidade. Para quem é nosso aluno, para quem já participou em algum momento com a gente, sabe que nós iniciamos sempre com um bate-papo para falarmos sobre a questão da história do Maracatu. É uma maneira que a gente tem de familiarizar as pessoas e de começar a criar nelas uma identidade que vai se estender por todos os encontros. A partir do momento que a pessoa começa também a tocar um instrumento, essa identidade acaba florescendo ainda mais nessa pessoa. A história do Maracatu vem junto com a coroação dos reis e rainhas do Congo, que era autorizada pela coroa portuguesa, juntamente com a Igreja Católica, no mês de março, e acontecia sempre no dia de Nossa Senhora do Rosário, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Essa coroação também era uma maneira da Igreja angariar alguns fundos e também de tentar catequizar aqueles africanos que estavam aqui no nosso país escravizados. Essa coroação acontecia depois de uma eleição, onde escravizados de várias etnias votavam no rei e rainha. Esses reis eram coroados na porta dessa igreja, abençoados pelo padre, e então saíam em cortejo pelas ruas para alegrar a sua comunidade, a sua paróquia. Nessa saída do cortejo, acontecia a música. E essa música é que vem africanizada, com cantigas africanizadas, e se transformou, no decorrer dos anos, no maracatu que a gente conhece hoje. Em um determinado momento também, o maracatu serviu para camuflar os trabalhos que eram realizados nos toques do Xangô de Recife, que é como se fosse o candomblé que a gente tem aqui em São Paulo. Esses toques, em determinado momento, foram proibidos e o maracatu se posicionava na frente desses terreiros e começava a tocar para que lá dentro as mulheres fizessem os trabalhos, fizessem as orações e também entrassem em contato com os orixás, as divindades africanas que eles cultuavam e acreditavam. Essa relação com as religiões matriz africana se estende até hoje nos maracatus e ainda hoje é muito forte, tendo em vista que muitos maracatus hoje têm uma ligação também com a jurema, que em determinada época, pelo menos em 1952, na década de 1950, o maracatu não tinha essa ligação com a jurema, era só com o Xangô de Recife. Hoje, essas religiões já também fazem parte de muitas nações de maracatu. O maracatu passou por bons momentos durante esses séculos de existência e também teve declínios, conforme muitos documentos relatam. Um dos documentos que a gente teve acesso e a gente sempre recomenda para todo o público que quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história do maracatu é o livro de César Guerra Peixe, maestro, que foi lançado em 1955 e que relata ali o tempo que ele viveu desde 1949 até 1952, morando em Recife. Ele teve acesso a esses terreiros, teve acesso à nação do maracatu elefante, que é o carro-chefe ali do livro, e então ele relata vários episódios, inclusive esse é um deles, de que não havia relação do maracatu com o Catimbó, com a Jurema, e sim com o Xangôs de Recife. Nesse momento conturbado, desse declínio que o maracatu passou, por diversas vezes, alguns maracatus eram recolhidos aos museus. Então, na linguagem popular que se usa lá, o maracatu foi para o museu, ou seja, ele foi extinto, ele acabou, e os seus instrumentos, as suas vestimentas, os seus tótens, porque todo maracatu carrega o seu símbolo, então, através desses tótens que iam para a avenida, muitos desses tótens também estão nesses museus. E diversas outras coisas pertencentes à nação de maracatu, que, por sua vez, foi extinta. São muitas as dificuldades que essas nações passam, falta de incentivo, preconceito, mas, mesmo assim, até hoje, elas se mantêm muito firmes. Em um determinado momento da nossa história também, a gente chega lá nos anos, no final do ano de 1980, e entrando ali na década de 1990, com o surgimento do movimento Mangebite, onde algumas bandas, como Chico Sá, Ensinação Zumbi, Mestre Ambrósio, Nação Pernambuco, que, mesmo carregando o nome de nação, é um grupo, começaram a se destacar no cenário musical, e a fazer viagens pelo Brasil inteiro, inclusive pelo mundo. E isso despertou um interesse, até mesmo das pessoas das comunidades, e muito mais das pessoas que tiveram contato com essas bandas, com esses grupos, que conseguiram ver naquelas músicas, naquela diversidade de ritmos que eles tocavam, uma identidade, e foram procurar saber o que era aquilo. Mesmo com o Axé, nessa época, também disputando ali, as paradas de sucesso do rádio, o Mangebite conseguiu colocar uma lupa ali, no mapa de Pernambuco, e conseguiu fazer com que a efervescência cultural, que já existia ali, se tornasse ainda muito mais forte. Aí vem o surgimento de vários grupos, espalhados por diversas capitais, aqui do nosso país, trabalhando e tentando brincar um pouco dessa cultura e dos demais ritmos que eles tinham contato, a partir desse movimento Mangebite. Então, muitos grupos foram criados nesse momento, dando também um fortalecimento para essas nações, porque muitas dessas pessoas que brincavam e brincam nesses grupos, desde o início até hoje, acabaram fazendo parte também dessas nações. Então, algumas pessoas no Carnaval vão lá para ajudar essas nações, é uma das maneiras que se tem de ajudar esses maracatus, que, de outra maneira também, são receber esses mestres e mestras, batuqueiros e batuqueiras, que anualmente conseguem sair de lá das suas nações e realizar oficinas, encontros, workshops por todos os lugares aqui do Brasil e do mundo também. Nesse período de explosão de grupos, o mundo todo acabou conhecendo um pouco do Maracatu. Então, alguns grupos também foram fundados por brasileiros que moravam em outros países, nesses respectivos países, e conseguiram também, de alguma forma, mostrar um pouco mais da cultura para quem, porventura, não teria acesso em algum determinado momento. Em 2014, é legal a gente dizer também, o Maracatu foi tombado pelo IPHAN como patrimônio imaterial do Brasil. Isso foi uma conquista muito grande para as nações, fazendo com que elas também fossem contratadas para shows, para apresentações em outras capitais. Então, conseguiram sair de Pernambuco ali também parte muito grande, muito considerável dessas nações, levando todo o seu som, toda a sua cultura para diversos locais aqui do Brasil também, e algumas delas viajaram pelo mundo. Nós, como grupo aqui na cidade de Jundiaí, a gente costuma receber também muitos desses mestres, muitos desses batuqueiros, batuqueiras, para que nós possamos cada vez mais aprimorar o nosso conhecimento e poder fazer isso que a gente está fazendo agora, que é difundir um pouco mais a nossa cultura. Esse é o papel do grupo. O Maracatu trabalha o profano e o sagrado. O sagrado é parte das nações. Elas fazem isso, fazem muito bem e têm propriedade naquilo que fazem. O profano fica por conta dos grupos, que acabam adentrando em diversas escolas, nos lugares onde eles estão inseridos, fazendo oficinas, mostrando para as pessoas a existência dessa cultura e assim fazendo aquela questão que a gente falou lá no início, criando essa identidade nas pessoas. O Maracatu tem um som muito característico que a gente consegue ouvir de longe, então a gente costuma dizer que o som do Maracatu é o som do trovão, que a gente consegue ouvir de longe, aquela batida vindo... Então é muito legal de ver. Quando as pessoas ouvem o Maracatu, elas arrepiam. Muitas têm medo desse arrepio, né? Mas esse arrepio é uma coisa natural, que o seu corpo está te dizendo eu conheço isso, isso faz parte de mim, olha que legal, vou dançar, vou pular e acabam transformando-se de uma hora para outra. Você vê a pessoa pulando, a pessoa estava contida. Quando ouve o Maracatu, não tem como ficar parado. O Maracatu também, a gente costuma trabalhar três elementos, né? O toque, o canto e a dança. E é justamente isso que a gente vai tentar fazer com vocês aqui nessas videoaulas. Eu espero que todo esse conteúdo que vai ser disponibilizado seja de muito proveito, que a gente consiga atender as expectativas dos alunos, né? E das demais pessoas que terão acesso a esse conteúdo. E que futuramente nós possamos tocar juntos. Porque quando a gente consegue tocar um instrumento do Maracatu, a gente consegue perceber verdadeiramente a nossa essência. Então é isso. esse foi o nosso primeiro encontro. Foi um resumo que a gente conseguiu elaborar aqui. Mas durante os nossos próximos encontros, a gente também não vai deixar essa questão da história de lado. E vai falando para vocês através dos instrumentos, através de outros momentos que serão trazidos aí nas próximas videoaulas. Um abraço a todos e não saiam de casa. Até mais!